Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Jesus disse aos seus discípulos Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacolas para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão. Minha gente, veja aí o que Jesus exige de nós que somos seus discípulos. Um total desapego. Nós precisamos de dinheiro, precisamos de bens, precisamos de conforto, precisamos de segurança, precisamos de alimento, mas a nossa confiança não pode estar nessas coisas. Diante do reino de Deus, o dinheiro, as finanças, os recursos humanos, eles são secundários. O mais importante é se colocar a caminho e evangelizar.